Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Murilo, mais uma vez aqui, agora trazendo mais cinco questões resolvidas e comentadas da prova de 2019, organizada pela VUNESP para o concurso público da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Para você que esteja se preparando para esse concurso, para entrar ou para prestar para o cargo de soldado da Polícia Militar de Segunda Classe, acho que é bem interessante que você comece esses estudos revendo alguns conceitos. Então nós temos ali algumas questões, alguns modelos de questões que já foram cobradas que é interessante que a gente visualize. Então caso você queira continuar participando e acompanhando vídeos de preparação para esse concurso, se inscreve no canal e caso você goste do vídeo, deixa seu like. Então vamos lá para a nossa questão 25. Marcelo e Débora trabalham em regime de escala. A cada quatro dias sucessivamente trabalhados, Débora folga somente no dia seguinte. E a cada seis dias sucessivamente trabalhados, Marcelo também folga somente no dia seguinte. No dia 26 do 7 de 2019, ambos estavam de folga, sabendo que no mês de julho tem 31 dias e que Marcelo e Débora trabalham independentemente de os dias serem sábados, domingos e feriados, se não ocorrerem previstos e eles trabalham conforme informado. Trabalharem conforme informado. Então o próximo dia em que ambos estarem de folga em um mesmo dia será em. Então vamos trabalhar aqui primeiro com a Débora. O que nós temos para a Débora? Existem algumas formas de você resolver mais longas e outras formas mais curtas. Eu poderia colocar aqui marcando todas as folgas até elas coincidirem. Mas se a gente pensar na Débora, ela faz o seguinte. Ela trabalha seis dias, ela trabalha quatro dias e folga no dia seguinte. Então ela vai trabalhar um, dois, três, quatro e ela vai ter uma folga no quinto dia. folga, ela folga aqui. Isso gera para nós um ciclo de cinco dias. Ok? E esse ciclo vai se repetindo. Enquanto que Marcelo, ele trabalha da seguinte forma. Marcelo, ele trabalha seis dias e folga também no próximo. Então ele vai folgar um, vai trabalhar um, dois, três, quatro, cinco, seis. E ele vai folgar então no sétimo dia. Então nós temos aqui um ciclo de sete dias para Marcelo. Enquanto o ciclo de cinco dias para Débora. Como que a gente vai encontrar quando eles voltam a folgar juntos? Deve ser o mínimo múltiplo comum. Quando a gente encontrar um número de dias que seja múltiplo de cinco e de sete ao mesmo tempo. Porque a Débora, ela vai ter o seguinte. Cinco dias depois ela vai ter ali a folga. Depois dez dias, quinze dias, vinte dias, vinte e cinco dias, trinta dias, trinta e cinco. O Marcelo, ele vai ter sete, depois catorze, vinte e um, vinte e oito e trinta e cinco. Note que eu seguindo esses dois valores, a gente encontrou esse número trinta e cinco. Que é um valor comum para ciclo de cinco dias e para de sete dias. Essa é uma forma. A outra é tirando o mínimo múltiplo comum entre cinco e sete. O famoso MMC, o mínimo múltiplo comum entre esses dois valores. No caso, entre cinco e sete, nós teríamos cinco, que daria um e sete. E sete, que é um. Nós teríamos, então, aqui cinco vezes sete, trinta e cinco dias. Então, após trinta e cinco dias da folga juntos, eles voltam a folgar no mesmo dia. Agora, a gente precisa encontrar a data. Como nós vamos fazer isso? Nós sabemos que eles folgaram juntos no dia vinte e seis do sete. Perfeito? Agora, para completar o mês, sabendo que o mês de julho tem trinta e um dias, nós sabemos aqui, então, que se passaram cinco dias. Faltam, então, trinta e um dias. Então, começou-se o mês de agosto. Nós vamos ter do mês de agosto, dia primeiro, um do oito, até o dia trinta do oito. Certo? Sendo aqui, então, correspondente aos trinta dias seguintes. Totalizando, então, cinco dias para completar o mês de julho e mais trinta dias no mês de agosto para completar os trinta e cinco dias. Então, nós temos aqui como alternativa correta a letra D, trinta do oito de dois mil e dezenove. Perfeito? Vamos lá, então, para a nossa próxima questão. A questão, então, de número vinte e seis, que ela traz para nós a seguinte relação. A razão entre o número de mulheres e o número de homens convocados para a segunda fase de um concurso é de três quintos. No dia da segunda fase, quatro mulheres e dez homens não compareceram. E, no total, trezentos e sessenta e dois candidatos realizaram essa fase. Dessa forma, o número de mulheres que realizaram a segunda fase do concurso é de... Muito bem, aqui, para começar, normalmente a gente acaba utilizando um pouquinho de álgebra. Então, eu vou dar nome, ou melhor, nomenclar, quem serão as nossas incógnitas. Nós sabemos que nós temos X, homens, e nós temos Y, mulheres. Perfeito? Dei nomes aqui, ou letras, para a gente estar trabalhando. A informação que foi fornecida para nós no enunciado é que, dos convocados para a segunda fase do concurso, a razão entre número de mulheres e homens é de três quintos. Então, a gente pode estar afirmando que Y sobre X é igual a três quintos. Então, número de mulheres em relação ao número de homens. Dessa expressão, a gente consegue obter que cinco vezes o número de mulheres... Estão fazendo aqui a multiplicação em X... Vai ter que ser igual a três vezes o número de homens. Vamos guardar essa relação que nos foi fornecida. Agora, qual é a outra informação que ele nos dá? Ele nos dá que, do total que compareceu a segunda fase, nós temos 362. Contudo, isso foi desconsiderando quatro mulheres que não compareceram e dez homens. Então, se a gente pensar um pouquinho, nós teríamos o seguinte. O número de homens, X, menos 10, que são os que não compareceram, mais o número de mulheres, menos as quatro que não compareceram, vai ter que dar para nós 362, que é o total de candidatos. Então, nós teríamos que X mais Y vai ser igual... Aqui, no caso, menos 10 com menos 4 seriam menos 14. Vou até colocar aqui. Não vou pular passo. Vou pegar a borracha. Só um minutinho. Nós teríamos que X mais Y vai ser igual a 362, mais os 14 que não foram. Então, nós teríamos, então, X mais Y igual a 376 pessoas. Neste caso, isso é o total de candidatos. Então, considerando tanto homens quanto mulheres. Aqui, a gente procura o número de mulheres. Então, a gente tem interesse de descobrir o valor de Y. Nós planteamos esse valor. Então, o que eu vou fazer? Eu vou isolar desta nossa equação a variável X, ou a incógnita X. Mas por que o X? Porque eu vou escrever X em função de Y. Ou seja, X é os 376 candidatos menos o número de mulheres. E com essa informação, eu vou substituir nesta primeira que nós tínhamos aqui. Gerando, então, a seguinte equação. Então, 5Y vai ser igual a 3 vezes 376 menos Y. Faremos aqui a distributiva. Teremos, então, 5Y igual a... Bom, 3 vezes 376. 3 vezes 6 são 18. Vou colocar aqui. Foi 1. Vou fazer a marcação aqui em cima mesmo. 3 vezes 7 são 21, com 1 que foi, são 22. Vamos marcar o 2 aqui. 3 vezes 3 vão ser aqui, então, para nós. 9 com 2 são 11, menos 3Y. Ok? Chegamos aqui em uma equação. Vamos resolver esta equação da seguinte forma. Nós vamos passar esse 3Y para o outro lado. Ele está com um valor negativo, então, ele vai vir positivo. Nós teremos aqui 5Y mais 3Y, mais 3Y, vai ter que ser igual a 1.128. 1.128, totalizando, então, 8Y igual a 1.128. Portanto, Y vai ser igual a 1.128 dividido por 8. Então, a gente vai precisar fazer esta continha para determinar o valor de Y. Vou fazê-la aqui neste cantinho aqui embaixo. Então, 1.128 dividido por 8. Teremos aqui 11 por 8, são 1, sobram 3. 32 por 8 são 4, sobra 0. Abaixo 8, 8 por 8 são 1. Opa! 32 por 8 são 4, 8 por 8 são 1. Então, teremos 300 ou 140 e 1 pessoas realizando este concurso, sendo mulheres. E, no caso, não temos alternativa com a resposta sendo 141. Nós temos 131. 1, 32. 8 por 32 são 16, 16 são 4. Realmente, 141. E, dentre as alternativas, nós temos 140. O número de mulheres deveria ser 141. Ah, vamos lá, né? 141 é o número de mulheres Y. Eu estava quase caindo aqui na pegadinha, né? Então, Y é igual a 141. Maravilha! Porém, ele pergunta o número de mulheres que realizaram a segunda fase. Perfeito? Note que o número de mulheres que realizaram a segunda fase deve ser retirado às 4 mulheres que se ausentaram. Certo? Então, nós teremos que todos que precisaram o concurso, para não se inscreveram, são 141. Tirando as 4 mulheres que não participaram do concurso, nós teríamos, então, um total... Vou subtrair 4, nós teríamos aqui 137 mulheres realmente realizaram a segunda fase. Então, a nossa resposta é a letra B. Então, olha como que uma observaçãozinha de nada faz toda a diferença para a resolução dessa questão. Quase que eu deslizei aqui por esquecer de que 4 não participaram. E a gente achou o Y, no caso, o número total de mulheres. Perfeito? Vamos, então, para a questão 27. Na questão 27, nós temos a seguinte informação. Dados da Polícia Militar do Estado de São Paulo publicados no site que ela mantém indicam que o número médio por hora de ocorrências atendidas no mês de março de 2019 foi de 216. Sabendo que esse número, ele é 12,5% maior que o número registrado no mês imediatamente anterior, então, no mês de fevereiro, é correto afirmar que a diferença entre os números médios por hora de ocorrências atendidas nos meses de março e fevereiro de 2019 é... Bom, o que nós precisamos? Calcular o valor médio do mês de fevereiro. Perfeito? O que eu vou estar fazendo neste caso? Eu vou colocar aqui fevereiro. Nós não sabemos qual é o valor de fevereiro. Então, eu vou representar ele por X. Mas o que nós sabemos? Nós sabemos que, do mês de março, o valor obtido, que no caso é 216, ele é 12,5% maior. Então, o que eu posso dizer? Se eu tomar o valor de fevereiro mais os 12,5% do mês de fevereiro, isso vai ter que ser igual aos 216. E isso vai me levar, então, ao valor... Também dá para a gente usar aqui uma regra de 3. É possível a gente usar uma regra de 3 pensando, sim, em 112,5%. Isso aqui vai nos levar, então, ao valor do mês de fevereiro, para, posteriormente, a gente realizar a diferença entre eles. Nós temos aqui, então, o seguinte... 1X mais 0,125X vai ter que ser igual a 216. Nós teremos que 1,125X vai ter que ser igual a 216. Isso nos leva a que X vai ser 216 dividido por 1,125. Perfeito? Vamos fazer essa continha. Como que a gente faz essa continha aqui na mão, na unha? Nós pegamos o 216... Vou deixar um espacinho. Vou colocar aqui o nosso traço de divisão. 1,125. Note que nós temos 4 casas decimais, ou 3 casas decimais. Então, a gente pode acrescentar aqui 3 zeros. Isso aqui eu estou multiplicando por 1.000. Então, multiplicando por 1.000, eu posso cancelar a vírgula. Então, nós teríamos aqui 216.000 dividido por 1.125, que é equivalente à divisão que nós temos ali. Então, nós teríamos que 2.160 dividido por 1.125. Nós teremos aqui uma vez. E realizando a diferença entre esses valores... Eu vou fazer aqui a diferença. 1.125, nós teríamos... Aqui vai ficar um 5, aqui empresta 1. Nós teríamos aqui 5, 3, 0, 1. 1.035. 1.035. Não é possível realizar a divisão por 1.125. Então, a gente vai abaixar um zero, teremos aqui 10.350, no qual a gente vai dividir, então, por 1.125. Note que 1.125 por 10 vai dar o valor de 11.125, 11.250. Então, eu vou tomar aqui como parâmetro o valor 9. 9 vezes 5, nós vamos ter 45. Então, eu vou colocar aqui o 5, foi 4. 9 vezes 2 são 18, com 4 são 22. 9 vezes 1, 9, com 2, 11. E 9 vezes 1, são 9, com 1, 10. Fazendo essa diferença, nós vamos ter aqui emprestando. Aqui vai ser 4, aqui vai ser 1. Nós teremos como resposta. Vou fazer aqui do ladinho, porque não deu ali. Nós teremos, então, 10 com 5 são 5. 4 menos, menos 2 são 2. 3 menos 1 são 2 e 0. Então, temos ali 225. E temos esse último zero, que a gente vai abaixar. Então, 2.250. Note que 2.250 é exatamente o dobro de 1.125. Então, nós teríamos aqui 2. Vamos checar? 2 vezes 5 são 10, vai 1 agora. 4, 2 vezes 2, 4, com 1, 5. 2 vezes 2 são 2. Opa, 2 vezes 1 são 2. 2 vezes 1 também são 2. E nós temos aqui resto zero. Então, o valor de x, ou seja, o número médio de ocorrências atendidas no mês de fevereiro, ele é igual a 192. Ok? Temos aqui, então, o número médio. Ele quer a diferença. Olha, ele traz aqui para nós. A diferença entre os valores médios. Então, a diferença entre os valores médios vai ser o 216 do mês de março menos o 192 do mês de fevereiro. E essa diferença é igual a 24 ocorrências. Então, dessa forma, a alternativa correta é a alternativa E. Maravilha? Vamos lá, então, para a nossa próxima questão, que é a questão de número 28. Hoje, a média aritmética simples das idades de 15 amigos é de 45 anos. Excluindo-se a menor e a maior idades das pessoas desse grupo, a média aritmética simples das demais idades é de 44 anos. Se a diferença entre essa maior e essa menor idade é 19, então, a menor idade é igual a... Muito bem. Como que a gente vai resolver essa questão se a gente não tem os valores para obter essa média? Então, eu vou usar ele em indicações. Quais são as indicações? Eu vou chamar de A1 menor idade. Da segunda forma, eu teria A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, representando cada uma dessas idades. Perfeito? Então, eu teria várias idades até chegar na 15ª, o 15º amigo. Então, eu vou chamar aqui de A15, sendo a maior idade. Vou retromar isso como padrão. Como que a gente consegue a média? A média é a soma de todas elas. Ou seja, nós teríamos que, somando a primeira, a média, a soma de todas elas, dividido pelo número de pessoas. Então, ali nós teríamos A1, mais o A2, mais o A3, o A4, até o A14 e o A15, que seriam, então, todos os grupos, todos os amigos. Isso tudo dividido em 15 pessoas vai gerar para nós o valor de 45. Perfeito? Ainda trabalhando com essa expressão, a gente poderia pegar este 15 e passar ele multiplicando. Então, nós teríamos que a primeira idade, mais a segunda, mais a terceira, até a idade do 14º e do 15º amigo, seria 45 vezes o 15. 45 vezes o 15º. E 45 vezes 15º, vamos fazer aqui no cantinho, 45 vezes 15º. 45 vezes 15º, nós teríamos aqui 25º, vai 2º, 20º, 22º, mais os 45º, nós teríamos 5º, 7º, 6º. Então, nós teríamos que a soma de todas as idades, todas elas, é de 675 anos. Vamos marcar essa informação. Vamos deixar ela aqui em evidência. E vou marcar soma de todos ou de todas as idades. Trabalhamos com essa primeira informação. Vamos trabalhar com a segunda informação. Deixa eu abrir aqui, deixar um slide a mais, para que a gente consiga desenvolver melhor essa questão. A segunda informação, ele fala que se a gente excluir a de menor e a de maior idade, ou seja, excluirmos ou desconsiderarmos esta primeira e essa última idade. Então, nós teríamos o seguinte, A2 mais A3, mais três pontinhos, A13 mais A14. Então, note que eu excluí as duas, a de menor e a de maior, dividido, então, por 13, porque eu já não tenho mais 15 pessoas, eu tenho 13, vai ter que ser igual a 44. E nós teríamos, então, que A2 mais A3, mais o A13, mais o A14, seria igual a 44 vezes 13. E 44 vezes 13, nós teremos 12, vai 1, 13, 12 mais 1, 13, mais os 44, nós teremos 2, 7, 5, 572. O que isso indica? A soma da idade de todos os amigos excluindo os das extremidades é de 572. Essa informação é muito importante também. Por quê? Como que eu vou usar essa informação? Eu vou usá-la da seguinte forma. Na primeira que a gente trabalhou, nós tivemos o seguinte, A1 mais A2 mais três pontinhos, o A14 mais o A15, foi igual a 675. Agora, o que eu descobri fazendo com a segunda informação? Que toda essa soma do meio aqui, intermediária, ela é igual a 572. Então, a gente consegue descrever daqui que A1 mais os 572, que é a soma dos termos que estão no meio, mais o A15, vai ter que ser igual a 675. E a gente vai chegar que A1 mais o nosso A15 vai ser igual a 675 menos o 572. Então, 675 menos os 572 são exatamente 113. O 103. Então, nós teremos aqui que A1 mais A15 é igual a 103 anos. Então, a soma da menor idade com o de maior idade são 103. Vamos guardar essa informação. Qual é a última informação? Ele diz que a diferença entre o de maior e o de menor é de 19. Então, se eu tomar o A15 menos o A1 vai ser 19, perfeito? E nós temos que a soma de A1 mais o A15 é igual a 103. Chegamos aqui em um sisteminha linear. Esse sistema é legal que a gente pode somar as duas equações. E somando essas duas equações nós temos o seguinte. A15 com A15 teremos 2A15 duas vezes a maior idade. E menos A1 com mais A1 vão ser cancelados. E 19 mais 103 vai ser igual a 122. Então, eu vou conseguir calcular que o A15 ele é o 122 dividido por 2. Isso vai gerar para nós 61. Então, eu descobri a idade do mais velho dos amigos. 61 anos. Porém, a gente não quer essa idade. A gente quer a idade do menor. A menor idade entre esses grupos de amigos. Como que a gente vai conseguir isso? Substituindo em qualquer uma das equações. Nós sabemos, então, que se eu pego a menor idade que é o A1 mais a maior idade que é 61 ela tem que dar 103. Então, a gente chega que a menor idade é A1 ela é 103 menos 61. Então, nós teremos que a menor idade que é o primeiro termo da nossa sequência ela vai ser de 42 anos. Ou seja, 61 com 42 são 103 e a diferença entre 61 e 42 é 19 e as médias são as que foram informadas no enunciado. Essa é uma questão um pouquinho mais complexa envolvendo toda uma lógica de somatório, média também envolvendo aqui a questão de sistemas lineares é uma questão que levaria um pouquinho mais de trabalho para a resolução. Então, nós temos que a resposta A é 42 anos no caso desta avaliação é a alternativa A. Perfeito? Então, vamos lá para a última questão desse vídeo depois eu vou fazer a terceira parte trazendo as cinco questões que restaram se você não assistiu com as quatro primeiras questões eu vou deixar aqui o link para vocês no final aqui a indicação do vídeo da primeira parte então vamos lá para a última questão para determinado evento foram colocados à venda no total 1.500 ingressos que foram todos comprados então todos eles foram comprados cada ingresso normal foi vendido a 150 reais cada ingresso de meia entrada foi vendido a 75 e ainda foram vendidos ingressos a preço promocional de 100 reais cada totalizando então um total de 185 mil reais se o número de ingressos de meia entrada foi o dobro olha lá o número de ingressos de meia entrada foi o dobro do número de ingressos vendidos a preço promocional o número de ingressos normais vendidos foi de bom vamos lá vamos começar então dando o nome as coisas para conseguir estabelecer a lógica matemática de resolução no caso a gente vai estar usando os sistemas então eu vou colocar aqui x vai representar o número de ingressos ingressos normais que é o nosso interesse o nosso interesse y vai ser o número de ingressos no caso de meia entrada e z vai estar representando para nós o número de ingressos promocionais então temos essas relações o que mais é interessante que a gente saiba eu sei ou devemos saber que se a gente tomar o número de ingressos normais mais o número de ingressos de meia entrada mais o número de ingresso promocional vendido eles tem que obrigatoriamente ser igual a 1500 que é o total de ingressos certo e eu sei que o preço do valor do ingresso normal ele é de 150 então se eu fizer 150 vezes o valor de x ingressos normais eu vou ter o valor que foi arrecadado por ingressos normais mais no caso 75 vezes o número de ingressos de meia entrada mais 100 vezes o número de ingressos promocionais vai ter que gerar o total de 185 mil reais então nós temos essas três informações temos essas duas informações até o momento qual é a outra informação que vai ser muito útil que nós temos aqui é essa parte se o número de ingressos de meia entrada opa de meia entrada está representado por y então y foi o dobro dos ingressos vendidos a preço promocional então dobra duas vezes duas vezes o preço o de preço promocional então que é x é z no caso então nós teríamos aqui que y ele é igual a duas vezes o z isso nos vai levar a essa nossa equação ao seguinte molde vou substituir então substituir isto daqui nestas duas expressões a gente vai ter x mais no lugar de y eu vou colocar 2z mais z vai ter que ser igual a 1500 e no lugar de y eu vou colocar também aqui 2z então a gente vai ter 150 vezes x mais 75 vezes no lugar de y 2z mais 100 vezes z vai ter que ser igual a 185 mil por que que a gente acaba fazendo isso note que eu tinha 13 incógnitas e com essa informação eu reduzi para duas que eu vou dar continuidade ali no nosso próximo slide nós teremos aqui então x mais 2z mais z nós teremos x mais 3 vezes o valor de z valor de z mania de colocar y valor de z ele vai ser igual aos 1500 e 150x 150x 2 vezes 75 são 150 mais o 100 que nós temos aqui 250 vai ter que ser igual aos 185 mil perfeito e nós teremos aqui então o nosso sisteminha a gente vai precisar resolver esse sistema interessante e algo muito útil é simplificar equações por que esta equação ela é múltiplo de 50 note que você tem aqui 150 250 180 185 185 mil mesmo 185 mil esses valores são múltiplos de 50 então eu posso simplificar essa equação para trabalhar com valores mais baixos então eu vou pegar esta equação e vou dividir ela por 50 o interessante de dividir por 50 primeiro que eu posso cancelar esse zero com todos esses zeros que estão aqui e agora a gente vai fazer as demais simplificações vou colocar aqui um equivalência não um implica-se vamos tomar aqui a nossa divisão a primeira equação ela permanece então x mais 3 z é igual a 1.500 150 por 5 são 3 então temos aqui 3x 25 por 5 são 5 então mais 5z que vai ser igual aqui no caso 18.500 por 5 vamos fazer aqui no cantinho 18.500 dividido por 5 então nós temos aqui 18 18 são 3 3x5 são 15 para 18 são 3 faltam 3 então nós vamos abaixar o 5 35 por 5 são ali no caso 7 dá 0 abaixo o 0 deu 0 abaixo o 0 deu 0 então 3.700 perfeito tem o nosso sistema simplificado agora eu preciso resolver esse sistema diferente daquele outro que era um sistema que a gente poderia simplesmente somar as equações nesse a gente vai precisar trabalhar com ele com mais calma eu vou fazer aqui na linha de baixo nós teremos aqui x mais 3 z vai ser igual a 1500 3x mais 5y é igual a 3 e 700 e aqui eu vou usar uma estratégia qual é a estratégia que eu vou estar utilizando quem eu quero descobrir eu quero descobrir o valor de x meu problema indica que eu quero calcular aqui o número de ingressos normais poderia calcular o valor de y ou melhor de z primeiro poderia depois achar o valor de x mas como você quer um valor especificamente que é o valor de x é interessante que você já tente sair com ele para isso eu vou estar fazendo a seguinte operação eu vou tentar eliminar a incógnita z para isso eu vou multiplicar tanto a equação de cima quanto a equação de baixo pelos valores das equações invertidas ou seja essa aqui é 3 eu vou multiplicá-la por 5 anote que aqui é 5 eu vou multiplicar o 3 por 5 e a equação de baixo eu vou multiplicar ela é 5 a de cima é 3 eu vou multiplicar por menos 3 porque o menos o menos exatamente para fazer a simplificação fazer o no caso ali o cancelamento então nós teríamos aqui que fazendo essa multiplicação nós vamos obter 5x mais 15z é igual 1500 vezes 5 não está gerando para a gente 7500 multiplicando por menos 3 nós teremos menos 9x menos 15z multiplicando aqui por 3 negativo nós vamos ter então 3.000 vezes 3 são 9.000 700 vezes 3 são 2 e 100 então a gente vai ter 11.100 negativo 11.000 eu esqueci que o botão de apagar está funcionando perdão 11.100 então nós temos essa relação agora a gente pode somar essas duas equações então somando essas duas equações a gente vai ter 5x menos 9x nós teremos menos 4x 15x menos 15x zerou então vai ser igual a 7.500 menos 11.100 nós teríamos aqui 600 essas diferenças são 600 3.600 negativo menos 3.600 então nós teremos que o valor de x ele vai ser menos 3.600 dividido por menos 4 então 4 negativo com negativo simplifica teremos então 3.600 dividido por 4 vamos fazer aqui no cantinho 3.600 dividido por 4 36 por 4 são 9 resta 0 abaixo 0 não dá 0 então nós teremos aqui 900 isso quer dizer que do total de ingressos no caso dos 1.500 ingressos 900 foram ingressos do tipo normal perfeito e o restante foi distribuído ali entre ingressos do tipo meia entrada e promocional tem como a gente saber esses valores também tem nós sabemos ali que o y que é o meia entrada é duas vezes o valor de z que é o promocional então nós temos um total deles de 3 vezes o promocional então nós temos ali 900 para 1.500 são 600 são 200 então nós temos 200 400 de meia entrada e 200 promocionais mas como a gente quer somente o dos ingressos normais a alternativa correta é a letra C pessoal caso você tenha gostado desse vídeo deixa seu like quer acompanhar preparação para esse concurso e demais concursos se inscreve no canal grande abraço fui